Obrigado pela oportunidade que me dá neste dia de poder compartilhar consigo alguns pensamentos de sabedoria. Hoje gostaria de falar um pouco sobre fé. A Bíblia nos diz no livro aos Romanos no capítulo 10 e versículo 17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E nos diz também no livro aos Hebreus no capítulo 11 e no versículo 6 que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Então nós apercebemos da importância da fé. Primeiro porque a fé produz vida em nós e em segundo lugar ela age através de nós tocando o coração de Deus e fazendo com que Deus haja em nosso favor. Podemos afirmar hoje que a fé é como o útero onde ela é gerada para produzir um futuro maravilhoso para si. Nós podemos dizer também que a fé é como uma chave que abre as portas dos armazéns de Deus para ele derramar as suas poderosas bênçãos sobre a sua vida. E ainda podemos dizer que a fé é como uma arma poderosa que destrói o seu inimigo. A fé vem às nossas vidas quando nós estudamos a palavra de Deus. Por isso eu o encorajo a estudar o pacto que Deus fez com o homem que obedece e que segue as suas instruções. Deus garante ao homem que o busca, ao homem que o segue, uma vida de sucesso e uma vida de vitória. Neste dia eu quero encorajá-lo a usar a fé que é gerada no seu coração. Usando essa fé para vencer a doença, para vencer as enfermidades, para vencer a pobreza, para vencer qualquer circunstância adversa na sua vida. Sabendo que Deus está do seu lado, eu quero encorajá-lo a viver de acordo com aquilo que a Bíblia nos diz. O justo viverá pela fé. E nunca esqueça, juntos e em Deus nós faremos proezas. O justo viverá pela fé. Música Amém.